E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Fatif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Raytrade, pessoal. Pois é, bom, deixa eu colocar uma webcam um pouquinho mais para o lado assim, não, mais pra cá, acho que é melhor, né? E é isso aí, sejam muito bem-vindos, estamos de volta com a série de Raytrade. Desculpem pela demora em trazer, tá? Mas como vocês sabem, eu tô na correria da E3 e estamos agora aqui na fase de 3. Se você é novo no canal e não tá vendo essa série, eu vou deixar o link aí na descrição das playlists do Raytrade. Vai lá e assiste, porque o bagulho é louco mesmo, doido! Ó, já vamos começar aqui, ó. Opa, bicuda! A primeira execução, ok? Eu tô com bastante munição da pistoleta, vamos meio que na moral aqui, porque por enquanto tá tranquilo, eu vou matar provavelmente só inocentes aqui. Mas daqui a pouco o bagulho vai começar a ficar louco, ó. Já começamos aqui a primeira tortura, senhores! Caralho, eu tô sentindo que o volume do jogo tá um pouco baixo, tá um pouco baixo. Eu vou ter que pausar e aumentar essa bodega, porque eu fiquei incomodado agora com a falta de volume dessa porra. Porque eu quero ouvir barulho de sangue! Fase do 3, então, pessoal. Pra quem não viu, a gente já passou, nos últimos episódios aí, pela fase lá do pier, pela fase da cidade e tal. Eita, olha a galera sentada. Ô, que da hora, mano, matar a galera sentada. Não tem pra onde fugir, velho! Não tem pra onde fugir, senhores! Não tem! Eita, pô! Tem uma galera armada aqui, velho! Olha! Caralho, tem vários malucos armados ali atrás. Porra, essa, mano? Tô no Texas? Vamos matar essa galera que tá vacilando aqui. Deixa eu dar uma agachada, recarregar. Ok? Ó o cara ali, ó, mano. Tudo fodido, atirando ainda. Matei a tia ali. Não adianta tentar proteger ninguém, não. Vai morrer todo mundo nessa bagaça, senhores! Vai morrer todo mundo! Entra de jogo mais violento de todos. Jogo que foi proibido na Steam. Mas é um baita de um jogo, aliás, viu? Gráficos incríveis. Esse mapa agora aqui ainda tá mais perto, mano. Tá ainda mais legal, né, velho? Opa, sei atirar em mim, senhores. Me respeitem. Nossa, olha aqui nas cabines. E aí, galera, tudo bem com vocês? Ué? Que isso? Os caras tão desviando o tiro. Que porra é essa? Caraca! Eu tenho aqui executando um por um. Isso vai ser estranho também, senhores. Um por um. Ih, ali, ó. Pera aí, vamos pegar pela janelinha aqui. Peguei pela janelinha ali, ó. Eita, cuzão! Eita, cuzão! Caralho, consegui. Beleza, agora executa mais um. O da hora é que cada um que eu for executando aqui é vida que eu vou recuperando, né? Vambora, então. Vai, vai, vai. Vamos subindo devagarzinho na moralzinha. Eu não sei nem qual que é o meu objetivo aqui, na real. Massacre os passageiros. Beleza. Opa! Opa, senhor! Não vai correr, não, rapaz. Me respeita. Bicuda na cara! Tá, outro aqui. Ó o carinha tentando passar correndo aqui, ó. Na, 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 na. Morre. Olha. Ai, ai, fudeu! Eita, porra! Pera, pera, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Granade! Ai, bosta! Não deu muito certa a minha ideia, não. Era pra jogar lá longe a granada, não aqui. Vai! Ah! Bosta, fiz cagada, eu vou morrer, mano. Eu explodi a gada em mim mesmo. Calma. Tem gente pra, pra, pra executar por aqui. Ai, ai! Caralho, eu preciso executar alguém, mano. Eu vou morrer. Puta, fiz cagada a monstra. Fiz cagada a monstra. Monstra. Vai. Vai, vai, vai. Destrói, 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 destrói de bala nos caras aqui, ó. Ok, deu pra matar alguns ali. Eu tenho que tomar cuidado. Porra, eu não sabia que a granada ia me fuder tanto assim, mano. Caralho! Caralho! Me deixem matar vocês, seus putos. Tá, eles estão ali dentro. Tem uma galera ali atrás. Tem uma galera... Bom, todo mundo armado ali, né? Eu preciso matar a porra toda aqui. Galera, desculpa. Vai todo mundo pro chão. Ok, eu preciso executar, executar, executar. Beleza, rolou uma... Eita, porra! Já rolou um esmagão de cabeça ali. Calma que tem mais. Não vai fugir, não, parça. Me respeita. Ó, tem gente sentada nos vagões ali. Essa galera sentada aqui me ajuda mais, porque... Eles, eu vou executar todos agora. Ok, bora, vai. Tem a execução atrás de execução. A execução recupera a vida, pra quem não se lembra. Apenas a minha arma me entende. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Cê é louco, parça. Tiro na cara, tiro na cara. Eita, porra! Caralho! Foi tiro do que aquilo ali? Tiro de use? Não. Matei todo mundo de novo. Vamos executar aqui. Vamos deixar uns vivos agora, que é minha fonte de life daqui a pouco. Explodiu um extintor ali no caminho. Um belo tiro de igreja de passagem. Vamos voltar pra pistola, porque, por enquanto, ainda tá num nível tranquilo, né? Eita! Eita, porra, mano! Caralho! Ó os caras se matando! Que bom! Que galera burra do caralho! Caralhão! É muita gente, velho! Olha aquilo! Tem o extintor ali, ó. Quero extintor, extintor, extintor! Boa! Derrubei o extintor ali e matei uma galera. Vai, bora, bora, bora! Nossa senhora! O cara tentou vir aqui, mas morreu no caminho já. Sem correr, gente. Bom, agora vamos... Ai, ai! Ai, ai, filha da puta! O cara foi pegar arma no chão ali e me matou. Ia atirar em mim, velho! Agora vamos lá. Executar um por um nessa porra aqui. Quem tá atirando em mim? Estou levando... Opa! Opa! Tentou dar uma corridinha ali, né, parça? Executa. Vai executando, vai executando. Vamos só pra fazer ponta aqui, velho. Tô matindo na cabeça, meu filho! Oh, oh! Não vai passar por mim não, rapaz. Outra execução fácil ali pra recuperar vida. Sem fugir. Me respeita. Me respe... Eita, pera. Aqui vai ser foda. Vamos lá. Ih, caralho! Tá começando a vir policial de 12, né? Não faço nem ideia de como é que esses policiais chegaram aqui, mas chegaram. Ai, o de 12 ali, ó. Se liga. Vai, vamos por aqui, ó. Boa, peguei o cara antes dele ter tempo de reagir. Já escondemos aqui do lado. Massacramos os passageiros. Pera, agora... Ok, agora começou a chegar a polícia. Fudeu. Pare o trem. Simbora, então. Executa o cara aqui no caminho. Vamos ignorar os passageiros por enquanto. Porque isso aí se der merda daqui a pouco eu volto, entendeu? E mata essa galera. Ô, corno! Ih, caralho! Chegou SWAT aqui no bagulho, mano. Não, é SWAT não. É exército, velho. Caralho, é exército! Calmou, calmou. Deixa eu dar um cover aqui. Vai, vamos, vai. Bora, bora, bora. Sai, sua puta! Ok, matei todos. Eles têm... Eita, cuzão! Eles têm armas boas, hein? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha AK e eu vou trocar pelo rifle aqui, ó. Eita, caralho! Agora eu tenho o R15, mano. Isso aí é louco, mano! Aí sim, hein! Cadê? Tem uma execução pra fazer aqui no meio fácil. Dei aquela voltinha, dei aquela agachada. Caminho tranquilão. Mais um rifle aqui. Granada, ok. Cara, granada aqui é furada pra caralho. Ó! Aí, ó. Eita, cuzão! É da hora que o maquinista, ele não ouviu nada. Né? Eu acabei de matar todo mundo que tava no trem e o maquinista não ouviu um grito. Não ouviu uma palavra. Ok. Purifique a paragem de caminhões. Restam 80. Tá, simbora então dá pra fazer mais um mapinha aqui. Paragem de caminhão seria a parada de caminhão, né? Mas tudo bem. Olha a iluminação, olha os gráficos. O jogo é bonito pra caralho, né? Bom, como a gente vai chegar agora num novo mapa, num novo objetivo, eu vou de pistolinha pelo começo. Se apertar alguma coisa, a gente vai na marra, né? Na metalhadura louca ali. Bom, por enquanto eu tô só aí correndo pelo meio da folesta. Folesta! Eu no meio da folesta não é perigoso. Jesus! Volta aqui! Volta aqui, senhores. Volta. Opa, tem policial aqui, ó. Eita, pô, tem policial pra caralho aqui. Que porra é essa? Tá, eu preciso matar 80 pessoas, então aqui vai ser um pouquinho mais difícil, né? Filha da puta. Já tava aqui na parada. Ok, mais um. Agora eu vou aumentar aqui dentro que eu tô vendo que tem uma galera dando pala aqui, ó. Tem uma galera dando pala aqui, parça. Um por um, um por um. Elimine os hóspedes do hotel. Já foi? Já? Ah, rebente. Rebente com o posto de gasolina. Ah, rebente. É rebente. Bicuda na cara. Tiro no pinto. Nossa, mano. Meu Deus. Vai, vamos lá então. Ahn, rebente com o posto de gasolina. Ok, ó. Próximo objetivo. Tem um carrinho da polícia ali, mas não dá pra eu roubar ele, então a gente vai na moralzinha. Olha, mano, o tanto de inocentes aqui. O tanto de inocentes! Inocentes! Morram inocentes, porque de inocentes só tem inocência. Ó, que bota... Ai, caralho! Que isso, velho? Uns caras de capacete ali. Porra é essa? Uns funcionários, mano. Uns... Sei lá, que loucura, cara. Eu consigo pular essa janela aqui não, né? E tem um cara meio que dando a volta aqui. Eita porra! Eita porra! Caralho, mano. O que são esses caras aqui? Ai! Mano, eu tô levando vários tiros de 12 no bagulho, velho. Peraí, moço. Preciso te executar. Peraí, vem cá. Eita! Puta, ele ia dar um tiro no basta pra dar uma machucada, né, velho? Ok, derrubei aquele ali. Dá pra executar ele? Boa. Caralho, esses caras de macacão. Coisa estranha, gente. Coisa estranha, gente. Bom, beleza, então. Restam 54 alvos aí pra eu matar. E eu preciso colar ali na... Eu vou, mano... É aqui o posto de gal... Mano! Caralho, agora o bagulho vai ser louco. Foda-se. Ali, ó. Bomba ali pra galera não fugir, ok? E bomba ali também, ó. Vamos jogar bomba lá dentro. Se liga, ó. Que da hora, velho. Tacar fogo na galera. Bomba é bom pra bombas difíceis, né? Mas foda-se. Tem uma galera reunida ali, porque como eu taquei o fogo na galera ali... Eita porra! Ó, galera. Foguinho pra vocês! E pra vocês também! Caralho, aqui vai ser insano, velho. Eu tô vendo no radar ali... Tem gente pra cac... Ó as pessoas queimando, brother. E berrando. Que coisa horrorosa. Ai, eu precisei passar pelo fogo, ok? É bom que a polícia vai ficar presa ali também. Não vai conseguir vir muito fundo. Ih, troquei de arma, velho. Acabou a munição da pistola. Da pistola. Mandar umas execuções pra recuperar a vida, porque a polícia tá vindo. E vai dar merda, né? Óbvio. Cadê o objetivo? Ainda não rebentei com o posto de gasolina ainda. A polícia ali passando no fogo. Os caras são mó burros, né, mano? Eita, cuzão! Uma espingarada a trabalho, porque eles ficam dando vários poucos danos, né? Então, isso aqui é o posto de gasolina. Será que eles querem que eu exploda o posto de gasolina? Tipo assim? Vamos ver. Cadê a grenade? Vamos jogar a grenade ali? Vou jogar a grenade e vou correr, mano. Eita, porra! Eita, porra! Ai, ai! Caralho, eu até liberou o checkpoint aqui, porque eu arrebentei com o posto de gasolina, ok? Mano, eu explodi um posto de gasolina, velho. Caralho, isso foi bem da hora. Não tem mais missões secundárias. Eu preciso matar nove pessoas. Então é questão realmente de andar e procurar inocentes agora. Ali dentro eu matei todo mundo. Foi uma chacina. Matei um outro brother ali. Vai passar um outro correndo por aqui. Eu preciso matar ele também. Matei também, ok. Ai, a polícia! Vamos correr. Matei mais um inocente ali. Nossa, mano! A mina... Ok, vamos por fora agora. Tô vendo um zerro ela aqui, ó. Nossa, bica na cara. Tiro na teta. Ok, faltam três. Faltam três. Cada vítima agora que eu acho... Ih, na floresta aqui tem várias, ó. Na floresta tem várias pessoas aqui moscando. Galera, tá dando pala. Tá dando pala, leque. Morre mais um aqui, parça. Eu tô vendo que tem um brother por ali, ó. Mas eu não tô achando... Eita, cozerra! Eliminamos todos. Ok. Precisamos agora se movimentar e chegar até o objetivo, que é roube a caminhonete blindada da SWAT. É, parça. Então agora vai ser foda. E eu só tenho 118 tiros. Ou seja, vai ser bem foda mesmo. Eu vou evitar matar inocente até pra economizar tiro agora, galera. Pera, opa, polícia aqui, ok. Opa, SWAT, ó. Aqui é SWAT. SWAT vai dar MP5. Interessante, interessante. Vamos recuperar. Ih, não. Deu? Deu munição. Ok. 37 tiros para MP. Eu vou substituir a pistolinha pela shotgun. Só porque se der merda de munição eu vou ter uma arma reserva, né? Roube a caminhonete blindada da SWAT. Vamos lá. Dá um pique por aqui. Já achei. Não tem inimigo? Você é louco, parça? Eita porra, galera. Eita porra. Control esquerdo. Usar a metralhadora. Na próxima estação há um belo banho de sangue. Ou pelo menos é o que irá acontecer. Pois é, pessoal. Mais uma etapa terminada. Mais um mapa destruído. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Eu vou tentar adiantar alguns vídeos de Hatred, mas neste momento... Bom, não. Enquanto vocês estão vendo este vídeo, ainda não. Mas ainda hoje eu viajo para a E3, senhores. Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Se você gostou, não esquece de avaliar. Espero vocês no próximo episódio de Hatred. Abraço do Patóf. Até lá. E valeu. Aqui vem o sangue.